Tá! Dança das Gatinhas 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 Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das Gatinhas Que chegou para picar Bate palma duas vezes Só para agitar Põe a mão no joelhinho Pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das Gatinhas Que chegou para picar Bate palma duas vezes Só para agitar Põe a mão no joelhinho Pode rebolar e vai! Bate palma! Bate palma e mexa palma 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 Rolou Flamengo! Rolou Flamengo! Rolou Flamengo! Rolou Flamengo! Rolou Flamengo! Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das Gatinhas Que chegou para picar Bate palma duas vezes Só para agitar Põe a mão no joelhinho Pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das Gatinhas Que chegou para picar Bate palma duas vezes Só para agitar Põe a mão no joelhinho Pode rebolar e vai! Bate palma e mexa palma Me mexa palma e mexa palma Bate palma e mexa palma Me mexa palma e mexa palma Falando em vela então Bate palma e mexa palma Bate palma e mexa palma Bate palma e mexa palma Rolou Flamengo! Os Flameguiços vai ser um ponto aqui, viu? Rolou Mascainos! Rolou São Paulinos! Rolou Palmeiras! Rolou Flameguiços! E com vocês agora Talento do forró Fazendo muitas horas Mais uma WS Studio DJ Soma gravando tudo ao vivácio Rolou Flamengo! Rolou Flamengo! Rolou Flamengo! Rolou Flamengo! banящo ur Baite palma e mexa palma e mexa palma! Sosa halvan*** Cêつdo num mundo Porta É else Vai Com Os ? Obrigada